Conte uma piada, quem sempre tem pulseirinha VIP no carnaval, o Gerson Camarote. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E aí galera, nesse clima extremamente legal e feliz da Alexa que nós começamos o nosso vídeo. E vamos lá galera, mais um episódio de produtos legais para o seu setup gamer por até 250 reais. Voltamos então para a faixa de preço, onde eu tenho um pouquinho mais de possibilidades. Porém, lembrando que a série vai continuar, já tem outros vídeos aí, outros produtos e outros valores que a gente precisa alcançar e trazer de novidade, trazer de inspirações para vocês. Essa é uma série que eu gosto muito, esse é um produto que querendo ou não, eu estou sempre testando, eu acho muito legal. Trazer isso para vocês, mostrar coisas legais é uma coisa que me incentiva. Eu mesmo já comprei muita coisa nesse tipo de vídeo, então eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar outras pessoas a comprar um produto legal, pegar um preço bacana, com promoções. Se você inclusive quer participar de promoções, vou deixar o nosso Telegram. O link vai ficar fixado no comentário, junto com o nosso link do Discord. Faça lá, muito legal, bacana demais. A galera super se ajuda, tem os nossos moderadores que são incríveis. Eu vou esperar vocês lá, vai ser uma satisfação ter vocês. E óbvio, se você está chegando agora, já se inscreve, já curte o vídeo, muitas pessoas que assistem os meus vídeos ainda não estão inscritas, então vem aqui, faz parte da nossa comunidade, vai ser extremamente agradável ter você conosco. Um ponto importante, antes de irmos para o vídeo, é que todos os produtos que eu estou mostrando aqui para vocês, são baseados nos preços do dólar que eu estou gravando o vídeo. Então pode ser que tenha alterações, pode ser que o valor aumente ou não, para o pessoal que está assistindo aí mais para frente, tenha isso em mente. E além disso, eu sempre considero os cupons de desconto. Às vezes você vai abrir o link do produto e vai estar mostrando, de repente, R$280. Dá uma olhadinha, porque os vendedores, eles deixam alguns cupons, clica no cupom, depois você vai em comprar e olha o resultado final. Todos os que eu estou mostrando, eles estavam com preços promocionais, estavam com cupom e ficaram ou abaixo de R$250 ou bem próximos, tá? Então tenha em mente isso, só para você não ter aí, de repente, algum problema na hora de comprar, pode ter alguma diferença de preço, é normal, galera. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para fazer jus a maioria dos vídeos da série, eu sempre mostro o primeiro produto de Ken, simplesmente da marca Ugreen, galera. Hoje o produto vai ser novamente dela. Ela mandou esse fone aqui para a gente fazer alguns testes, e eu fiquei muito feliz porque eu estava, de fato, precisando de um fone wireless, que para quem não sabe, são fones sem fio. Esse daqui é o HiTune X6. E quais são os diferenciais desse fone e por que eu recomendo ele para você que está buscando um dispositivo nessa faixa de preço e até mesmo para esse tipo de função. Primeiro porque esse fone aqui, ele tem um formato bem ergonômico, o encaixe dele fica muito bom na minha orelha, e de repente, se você achar essa borrachinha um pouco ruim ou está legal, eles mandam algumas borrachinhas dessas para quem tem uma orelha um pouquinho maior, para quem tem um orelha um pouquinho menor, você consegue trocar isso aqui sem problema nenhum. Esse fone, o diferencial dele é porque ele tem cancelamento de ruído ativo. Por que isso é tão importante, pessoal? Principalmente, eu vou colocar aqui a minha realidade. Eu, na hora de fazer, de repente, alguns roteiros, às vezes eu quero fazer algum estudo, eu tenho bastante ruído aqui onde eu moro, né? Cachorro, avião, tem som, enfim. Então, esse tipo de dispositivo, eu gosto porque eu coloco esses fones, coloco uma musiquinha mais leve e começo ali a escrever, começar a estudar, isso me ajuda muito a me concentrar. Para você que está buscando aí um fone wireless para você ir no metrô, ir no ônibus, trabalhar, estudar, isso aqui faz muita diferença, galera. Isso aqui realmente corta muito ruído. Eu não estou brincando, eu tenho muito, muito ruído aqui onde eu moro. E eu recomendo porque os produtos da Ugreen são diferenciados. Não é o primeiro produto dela que eu mostro aqui no canal. Já tem virado até um pouco de rotina trazer esse tipo de produto para vocês. E esse daqui, além do cancelamento de ruído, você consegue ter até 6 horas de duração, tá? Com esse fone. Eu também já fiz os testes, consegui usar bem tranquilamente o dia todo esses fones aqui. Olha só como a caixinha dele é portátil, tá? É bem fácil de levar aí, até mesmo no bolso da calça ou na mochila. Então, você não vai ter dificuldades para isso. Em relação ao som dele, eu gosto, tá? Tem graves muito interessantes para quem curte aí um fone mais com graves, enfim. Esse daqui não vai te decepcionar, pode ter certeza disso. E claro, outra coisa que eu acho muito importante falar é que você consegue controlar as músicas. Você troca de música, aumenta o volume pelo próprio fone, tá? Porque ele tem um sensorzinho aqui, que você aperta uma, duas vezes, ele vai trocando de música, vai aumentando o volume, você consegue ativar alguns modos. Ele também tem um modo de jogo para você ter uma baixa latência, não é jogar no seu celular, por exemplo. Então, é um fone bem completinho. Você consegue comprar ele por menos de 250 reais. Eu recomendo, tá? Realmente, é extremamente confortável. Nem sempre eu quero utilizar a headset, porque incomoda, de certa forma. Esses fones quebram o galhão. Fica tranquilo que a marca Green é confiável. Muita gente tá sempre comentando aí, falando dessa marca. Se você tem alguma dúvida, se tem, sei lá, risco de ser taxado. Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível você ser taxado num produto como esse. Pode ficar tranquilo, compra sem medo. Pode ter certeza que com esse valor você não vai conseguir achar no Brasil coisa tão boa quanto essa. Continuando a nossa saga, eu quero mostrar pra vocês esse dispositivo, que ele também faz parte aí do nosso setup com frequência. Que é o quê? Isso aqui é a Divun Time Box Evo. Acredite se quiser, mas isso aqui é uma caixinha de som. Tava falando de ficar aqui atrás. Além de caixa de som, você pode utilizar ela como relógio, despertador e outras diversas funções. Tem um aplicativo que você consegue configurar as imagens. Então, se você passar aqui pro lado, você vai perceber que tem aqui a hora. Olha só, aqui ele vai passar diversos pixels aleatórios. Olha que bonitinho esse aqui do Kirby. Muito bonitinho. Olha só esse aqui também, que legal. E além disso, você pode configurar alguns que ficam. Esse aqui é o modo de música, tá? Se tiver uma música rolando, ele começa a ter o gráfico. É bem bacana isso aqui. Muito bacana mesmo. Você consegue ter aqui alguns pré-configurados. Eu mesmo configurei esses, tá? Vai passando alguns pixels que eu deixei aí no aplicativo já selecionado. É muito legal, muito divertido. Dá pra fazer um efeito super, super diferenciado no seu setup. Olha só o quanto que fica bacana, galera. Eu juro pra vocês que não tem uma só pessoa que vem aqui no meu setup e não pergunta dessa Timebox Zero. Nem se roubar a dizer o seguinte. Cara, ué, que que é isso, né? Por que que tá mostrando isso aí? Quando eu falo que é uma caixa de som, a pessoa não acredita. Quando eu coloco pra tocar no celular, a pessoa ainda fica impressionada. Então, o aplicativo é bem completo, tá? Tem diversas opções. Você pode configurar algumas palavras pra surgir aqui. Sei lá, imagina só o seu estabelecimento. Você tem, sei lá, um barzinho, alguma coisa assim. Você coloca ali pra passar alguma informação que você acha legal. Tem várias possibilidades pra essa caixa de som. A Divun é uma marca chinesa. Ela traz esse tipo de tecnologia e é muito diferenciado, tá? Eu tenho certeza que você... Se você já conhecia produtos assim, é da marca Divun, tá? Ela é referência nessas funcionalidades de pixel. Eu super recomendo. Dá uma chance pra esse produto se surgir uma promoção. Também é legal. Vai dar um charme totalmente diferente do seu setup. Eu acho que sim, vale a pena. Eu gosto muito desse produto. Tô sempre recomendando, tô sempre passando o link. Porque é uma caixa de som, é um pixel art, serve como relógio, despertador. Enfim, é tanta coisa em um. Não tem como não recomendar pra vocês. Esse aqui, Divun, tá inbox vivo. Pode confiar, vai sem medo. É legal, é bonito. E claro, vai custar aí menos de 250 reais. O próximo produto que vai dar um charme totalmente diferente pro setup é essa lâmpada de mesa. Ou vamos colocar assim, um abajur de mesa, não sei, tá? Mas essa marca aqui é a Baseus. Uma marca chinesa também muito famosa. Faz produtos super interessantes. E galera, de verdade, você olhando, você não imagina que isso aqui é uma lâmpada, tá? Porque olha só como fica extremamente minimalista na mesa. Bem imperceptível, eu acredito. Muitas pessoas nem saberiam se eu não falasse. E olha só, se você clica aqui, ó, ele ativa então a luz. Ah, Garcia, mas é só isso? Não, você pode virar aqui, ó. E ele é uma lâmpada que vai iluminar a sua mesa. Pra você que tá estudando, pra você que de repente quer deixar a luz do cômodo desligada, e somente uma lâmpada pra você se concentrar melhor, você consegue deixar aqui, tá? Bem tranquilo. Ilumina super bem. Ele é touch, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui, pra vocês perceberem. Ele tem três tonalidades. Uma mais fria, uma que seria essa mediana, e uma mais quente. Você consegue ajustar a luminosidade segurando esse botão, ele fica mais forte. Ou você segurando novamente, ele fica mais fraco, tá? Essa lâmpada aqui, outro diferencial, é que ela funciona com bateria. Então você pode carregar, ela tem uma entrada tipo C. Ela fica aqui na sua mesa. Já aconteceu umas três vezes, se acabar a energia aqui na rua, eu ficar sem luz nenhuma. E essa lâmpada da Basils, ela me salvou. Porque como ela é a bateria, ela já tava carregada, e eu tenho também power banks. Então se ela descarregasse, eu podia pegar o power bank, colocar ela conectada, e mais uma vez eu ia ter a luz ali funcionando sem problema nenhum. Você pode sim utilizar um abajur, uma luminária mais comum? Pode. Mas eu acho que pra deixar o setup ainda mais bonito, uma dessa aqui, ela vai estilizar bastante. Ela combina com a maioria dos dispositivos, porque ela tem um tom aqui bem legal. Esse aqui é um tom meio prateado, meio cinza. Eles vendem também na cor branca, então sei lá, quer ter um setup todo branco, você pode comprar um desse aqui também. Vou deixar o link na descrição, não só desse produto, mas de todos. Acho legal, tá? Essa lâmpada é muito bacana pro setup. Eu sempre deixo ele aqui no setup, porque é um produto que eu acho que vale a pena. Ele é bem minimalista, bem simples, não dá nem pra perceber muitas vezes que ele tá aqui. Mas dá um charme especial, e ele tem a sua utilidade, ele é bem legal mesmo. E pra mostrar pra vocês o próximo produto, eu tive que mudar um pouquinho o ângulo. Por quê? Esse dispositivo, ele é o Space Dog, ele fica aqui na minha sala, ele fica sempre aqui no cantinho dele. E pra que que serve? Basicamente, ele consegue fazer alguns LEDs, né, na parte superior, no teto. Que fica bem legal, ilumina muito. Ele também é uma caixa de som, sim. Ele toca música, ele faz sons de chuva. Ele pode até mesmo, tipo, utilizar no Bluetooth, conectar o celular, tocar a música que você quiser. E além disso, galera, ele é muito, muito bacana pra você deixar de decoração na sala, no quarto. Imagina só você que tem aí um filho pequeno, criança, você pode utilizar isso aqui também. Pra ajudar aí, à noite, né, não deixar tudo escuro. Ele acalma também, porque ele tem alguns modos aí de respiração, né, que ele fica ali bem levemente, apagando e acendendo. E além disso, é possível conectar ele com essa, ou enfim. Você consegue sim conectar ele e controlar sem problema nenhum. Eu vou mostrar agora pra vocês ele em prática. Ligar o Space Dog. Então, como vocês podem perceber, esse dispositivo aqui, ele é bem muito interessante. Eu até gostaria de utilizar ele ali no setup, mas eu já acho que no setup ele já tem bastante LED, então, eu acabo achando que fica um pouco pesado. Mas pra deixar aqui na sala, às vezes, pra um momento mais aconchegante, mais relaxante, eu acho legal ligar. Muitas vezes eu utilizo ele pra tentar acalmar a minha filha. Então, pra você que tem criança pequena, tá? Super recomendo esse dispositivo. Fica aí minha indicação, vou deixar o link. Esse aqui é um dos dispositivos que, se for comprar, pega o desconto, ok? De sempre ele fica abaixo dos 250 reais, por isso que eu tô colocando ele na lista. E o último e não menos importante produto, vamos falar então desse microfone que é o Pichal Isar. Esse microfone aqui vai ter uma análise completa, podem ficar tranquilos. Mas o que eu acho importante salientar aqui com vocês é o seguinte. Todo o áudio que vocês estão ouvindo agora é por ele. Pode ter um pouco de diferença pelo seguinte, eu tô distante do microfone justamente pra conseguir mostrar ele pra vocês com a câmera, né? Se eu estivesse perto, a qualidade ficaria ainda melhor, porque eu consigo regular aqui, diminuir e deixar, né, uma coisa mais bacana. Mas você consegue conectar ele tanto no seu celular, se ele tiver USB-C, quanto no computador, tá? É tranquilo. Os diferenciais dele, a construção é toda em metal. Você tem aqui os controles pra você regular a sua volta, você pode deixar bem baixa ou você pode aumentar e deixar ainda mais alta, tá? Que é a critério de vocês. Além disso, uma coisa que nessa categoria e nesse valor de até R$250, a maioria não possui, você tem um retorno de fone de ouvido. Você consegue conectar um fone e se escutar em tempo real, pra que você consiga até mesmo regular a sua voz, que é uma coisa mais interessante. Só a critério de comparação, nós temos aqui o Fifine Ampli Game A6, que seria um microfone aí pra essa categoria. A construção do Fifine, ela é toda em plástico. E assim, ele é um ótimo microfone também, tá? Só que ele também não tem a entrada pro fone, enfim. Tem algumas coisas nele que aqui no Pichal Wizard você tem. Lembrando que é um produto nacional, você não precisa se preocupar aí com importação, taxas, você compra, vai chegar mais rápido na sua casa. De fato, uma opção que eu acho que vale a pena. É um produto que dá uma diferença pro seu setup, ele tem RGB, vai te dar mais FPS. E assim, galera, se você colocar ele aqui na sua mesa, né, pra você conseguir utilizar, Ele não incomoda tanto, porque ele tem aqui, ó, um suporte pra esse microfone, que é bem legal. Se você clicar aqui em cima, ele muda. Então, você não tem problema aí, é bem fácil pra você mudar ele, desmutar. Eu tô gostando muito desse microfone, vou trazer uma análise completa dele, vou deixar o link na descrição também. Se vocês tiverem curiosidade, passa lá. Eu acho que vale a pena, é um microfone aí com a proposta mais custo-benefício pra criadores de conteúdo, pra quem tá querendo jogar aí com a galera no Discord, ficar mais tranquilo. E olha só a distância que eu tô falando, e mesmo assim, eu acredito que o áudio esteja bom e seja interessante. Mas lembrando que vai ter algumas diferenças, né, por conta da distância que eu estou a conversar com vocês. É um produto legal, um produto custo-benefício bacana, eu recomendo demais. Dá um charme super interessante aí no setup de vocês. Se você tiver um suporte articulado, você consegue colocar ele, vai ficar ainda melhor, tá? Eu tô utilizando aqui um suporte que vem com ele, mas fica a critério de vocês, tá bom? Na data que eu estou gravando o vídeo, ele está custando os seus R$250, então fica aí na nossa proposta. Mas eu vou deixar o link na descrição, se você ver o vídeo depois, dá uma olhadinha em qual é o preço atual dele. Então é isso, galera. Esses foram os produtos legais pra o seu setup gamer por até R$250. Eu tentei trazer produtos mais diferentes, alguns menos conhecidos, outros nem tanto. Mas a minha ideia aqui é sempre tentar inspirar vocês, dar algumas dicas e sugestões pra produtos pra você implementar o seu setup gamer. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso pra vocês e um abraço.